O último item da barra lateral é avaliações e questionários. E aqui nós temos algumas abas. Minhas avaliações e questionários, são todas as avaliações e questionários que vocês criaram. Temos os questionários e avaliações enviadas. Os três estados, pendente e resposta, respondido e o status de expirar. Temos as avaliações verdes e questionários verdes, questionários validados cientificamente e os mais utilizados em diversas áreas da saúde. E aqui eu tenho toda a descritiva, a prévia do questionário. Então eu tenho o título dele, as instruções que o paciente aluno recebe e os domínios que o questionário contém. Então eu vou achar o questionário aqui e vou clicar no botão enviar. Está aplicado remotamente com a Ana e ela vai responder do conforto e lazer da casa dela. Está aqui, a pessoa recebe o questionário, ela abre, clica no celular dela, vai cair nessa página. É uma página de aceite de termos de uso do questionário. A pessoa clica em que estou ciente, aparece a sua foto profissional, os seus dados e aí o seu paciente aluno começa a responder. Questionário enviado, volta aqui para a verso, já foi respondido, perfeito. Agora com dados em mão, eu clico aqui no nome da paciente aluno, abre já a tela de perfil dela com o questionário. Então olha só que interessante, temos todas as respostas, o resultado final e as respostas de cada domínio. Aqui nós temos um resumo de como funciona o questionário e você consegue consultar todas as respostas que o seu paciente deu de forma remota. Você tem os dados agora em suas mãos para poder fazer uma reabilitação, um atendimento mais acertivo de alto valor para o seu paciente aluno. Então olha só que o seu paciente tem que fazer uma reabilitação, um atendimento mais acertivo de alto valor para o seu paciente.